Paquitas da primeira geração se reúnem no Rio. Os anos 80 estão de volta, pelo menos por alguns momentos, né? As ex-Paquitas Andréa Sorvetão, Andréa Veiga, Ana Paula Guimarães e Luizie Wischerman se reuniram no final de semana na casa de Luizie, no Rio. Relembraram histórias e momentos que viveram ao lado da rainha dos baixinhos Xuxa. É difícil a gente se reunir, mas tentaremos sempre fazer isso, declarou a Sorvetão. Nosso Drops fica por aqui. Se inscreve no nosso canal, hein? Beijo! Até a próxima!